A nossa cidade tem bastante caída, então tem muitos bueiros. Eu contei hoje uma rua, tem cinco bueiros entupidos. Então eu gostaria que chegasse até o senhor prefeito, de quem é a responsabilidade dessa limpeza das galerias, dos bueiros, porque tem bueiro que já está crescendo os matos. E quando chove, a água adentra nas casas das pessoas. Então eles foram em casa, ainda ontem eu estive visitando uma rua, fui contando os bueiros. Realmente, mas também, todos nós às vezes temos uma culpa também, porque tem uma garrafa de pet, às vezes joga ali na rua, um copinho, um lixinho, tudo isso contribui para entupir os bueiros. E com isso, põe uma terra ou entulho, chove e a água vem e entope os bueiros. Tem uns que estão com os matinhos assim bonitos, aparecendo assim. Eu achei até legal, mas só que tem que ser feita a limpeza assim que o nosso executivo puder colocar as pessoas para essa limpeza, a gente agradece. E tudo isso é onde a gente anda, não só eu, os demais vereadores, eles cobram da gente. É a maneira da gente ser, dos pobres. Eles chamam e falam, o vereador faz essa coroca, aqui está assim, está entupido, a água entra na minha casa e eu estou passando dificuldades. A senhora faz o pedido, ou o senhor faz o pedido? Então, nós prontamente já elaboramos e é isso que nós fazemos. E fica aí a critério do prefeito, quando ele puder, lógico que a gente queria que fosse ontem, mas infelizmente nada é do jeito que a gente quer, imagina e pensa. Então, eu estou fazendo esse pedido, eu gostaria, Sr. Presidente, que fosse encaminhado para o senhor prefeito, para que fosse feita a limpeza dos coelhos, que tem muita fé, a pedagem de pedra, é tudo um discurso também, né, para a população. E também, o senhor queria parte, professor? Eu gostaria. Pois não, fica à vontade. Só para dizer para a vossa excelência, é muito óbvio fazer a vossa excelência, que a população tem que ajudar também. O município, eles fazem as construções e deixam o resto de pedra, de areia, né, na calçada e também na rua. E quando chove, isso é transportado dos coelhos. E as pedras e areias, a água não consegue levar. Então, vai acumulando ali, vai acumulando, acaba tapando o coelho e acaba acontecendo isso aí. Tem um exemplo muito bom que eu vi essa semana aqui em Jandaia, que é o Luiz, aqui o dono da Big Pong. Ele fez uma reforma na casa dele e sobrou um pouco de areia, um pouco de pedra na frente da casa dele. Sabe o que ele fez? Ele pegou o pessoal que estava terminando a construção, pediu para colocar tudo em saco e colocou o saco tudo no quintal dele. Então, isso deveria ser olhado por toda a população de Jandaia e que todos fizessem isso aí, deixe o resto de telhas, resto de tajotas, pedra, areia, tudo na calçada. Não tem prefeitura que aguente ficar limpando tanto coelho assim. Então, é necessário que a população ajude o prefeito. Obrigado pela parte. Obrigada pelo apoio, senhor vereador. E também tem, não digo todas, mas muitas pessoas, muitos cidadãos, eles fazem limpeza no quintal e colocam na beira, meio fio ali, choveu água, leva tudo para o bueiro. Então, é o que eu digo, a responsabilidade também das pessoas, dos moradores dos bairros. Mas a gente agradece e vamos pedir para o prefeito, se ele pode fazer essa limpeza. Inclusive, Adriana, eu gostaria que colocasse que é aqui, tanto aqui nas ruas centrais, nos bairros habitacionais e também no distrito de São José, porque eles têm pedido também para fazer as limpezas, que são os próprios bueiros. E também, senhor presidente, nós estamos fazendo aqui, o Júnior e eu, um pedido aí para que a guarda menina volte a trabalhar com essas crianças, porque são adolescentes aí de 12 anos em diante, e eles pegam, a partir do momento que eles estão sendo atendidos pela guarda menina, eles arrumam serviço, as firmas dão emprego para eles, que ganham meio salário, mas, de qualquer forma, eles estão sendo abrigados. E hoje, as crianças não podem trabalhar, podem fazer tudo, menos trabalhar. Eu vejo ali nas proximidades da minha casa, tem umas crianças ali com carrinho de skate, às vezes é 3 horas da manhã, eles estão na rua ainda. Até eu vou pedir, senhor presidente, para a polícia militar dar uma ronda melhor, para aquele estado ali do hospital regional, que tem 8, 3 horas da manhã, criança na rua, menino aí de 12, 13 anos, andando de esquete, fazendo barulho, tacando perto das paredes, então, nos muros, passamos o portão. Então, hoje a gente tem que pedir, e a guarda menina, a briga dessa criança, os senhores vereadores, os senhores vice-presidentes, conhecem o marinho do regional. Há quantos anos ele está trabalhando ali no hospital regional? Pela guarda menina. Então, é uma responsabilidade nossa, os municípios, os vereadores, os prefeitos, isso é muito bom. Então, eu gostaria que fosse feita essa indicação, que o senhor falasse para o senhor do prefeito. Obrigada.